O que eu acho, também observando, e sem nenhum juízo de valor, é que nós passamos muito rapidamente de um extremo ao outro, ou seja, isto é o que eu observo na realidade portuguesa e posso estar enganadíssima, mas isto não tem nenhum, ou seja, não andei a medir, não fiz um estudo sobre o assunto. Eu acho que se passou de uma forma de fazer teatro, e escrever até teatro, e fazer muito ligado a um determinado tipo de convenção e de modelo, para uma outra coisa, apenas uma espécie como é o ar do tempo, e o ar do tempo não deixa de ser interessante, porque tem tanto valor como outra coisa qualquer, mas às vezes sinto que lá está, e aí é que acho que uma estrutura como um dramátum, um centro de dramaturgias contemporâneas, ou seja, esse espaço para pensarmos um bocadinho o lugar do texto, ou se quisermos o lugar das palavras, se já não quisermos texto e quisermos chamar palavras, eu acho que aí há um trabalho a fazer, sobretudo num tempo, e lá está agora, vem aqui a questão da produção, em que eu julgo que nós estamos cada vez mais a trabalhar numa zona de fashion art, não é? Também agora é moda, também agora é moda. E isso é um perigo, porque isso é, no fundo, o que se nós quisermos pensar em relações da arte com o poder, sempre se colocou, essa questão, ou seja, esta zona da moda é uma zona que nós também criamos um espaço para ela, é que bom que existe, as pessoas ficam ali e não há espaço, por um lado, se quisermos mais subversivo, e quando eu digo subversivo, não tenho que estar a chocar, é subversivo, é outra coisa, ou novo, como eu dizia há bocado esta questão do novo, para que possa surgir. Isso a mim angustia-me enquanto espectadora, enquanto professora, e acho que às vezes a questão da informação, ou seja, nós temos imensa informação, claro, vivemos num mundo rodeados de informação, mas eu ainda acredito, isto se calhar tem mesmo a ver com a minha idade, provavelmente tem, mesmo, só, portanto, eu sou assim, não sou outra pessoa, também não tenho um metro e oitenta, não sou magríssima, portanto, sou o que sou. Eu acredito que a questão das palavras, dos textos, nós estamos aqui, estamos a conversar, estamos a produzir um texto, não é um texto com características peculiares, eu acredito que aqui se passa qualquer coisa mesmo, do ponto de vista de informação, é como se fosse um legado quase, há qualquer coisa, quase um DNA das palavras e do texto, que eu acho que é absolutamente essencial. Sou pena de nós começarmos a ter produtos, quer de texto, quer de espetáculos, que são iguais em todo lado, toda a maneira e, francamente, entediantes, ou seja, porque hoje em dia já não nos basta uma rotura, não é, se calhar, clico, corto aqui, cruzo ali, já não nos basta uma piada, já não nos basta uma agressão, o tédio instalou-se assim, não é, pronto, há tanta coisa, tanta coisa que, de facto, e nesse sentido eu acho, mas isto se calhar também, eu não sei se consigo explicar bem, pronto, isto que disse, não sei se isto se percebe sequer, mas dizem-me o que é que eu testudo, portanto, agora, voltando ao início para não me perder, sim, eu acho que estas, que os novos textos exigem novo teatro. e aí E aí Obrigado.